É fato que a maioria ainda tem medo de morrer, de ser assaltado, de perder a saúde ou emprego. Mas fora esses receios, que são, digamos assim, pesadelos permanentes, outro pavor toma conta das famílias goianas. Hoje o cidadão tem suores noturnos, tremor e fica pálido esperando a conta de luz. As agruras com a Enel representam o mais consistente horror para a saúde econômica das famílias. O banho frio ou com chuveiro ligado, que pode durar apenas 40 segundos, se tornou exigência. Tem gente tirando a lâmpada do soquete e ai de quem reclamar por dormir no escuro. Entretanto, olho no olho. O pior mesmo é que além do valor salgado, como nunca, a queda de energia causa prejuízos incalculáveis, o sistema é falho e provoca queima constante de aparelhos e os erros de medição são constantes também e injustos. No confronto, que tristeza. O Goliath, no caso a Enel, vence. Reclamar para quem? Para a própria Enel? Isso já se faz, porém sem muito êxito.